Pessoal, vamos falar sobre essa pesquisa da Datafolha e uma outra pesquisa da Data Veritas sobre 44% das pessoas que acreditam que o país pode virar comunista após as eleições de 2022. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Apendicite, Oi Meu Chapa, Açúcar Azulado, NTF do Peter de Sunguinha, Família Tradicional Soviética, Bolsodios reeleito pelo Centrão, Parque das Nações Indígenas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, essas duas pesquisas estão sendo colocadas pela mídia em geral. Você sabe, eu acho que esse tipo de pesquisa, sim, isso aqui é um pouco mais sério. Por quê? Porque no final das contas não está favorecendo o candidato, nem desfavorecendo, nada disso. Então tende a ser uma pesquisa um pouco mais útil. Mas de qualquer forma, eu ainda acho que esse tipo de pesquisa não quer dizer muita coisa, não. Mas ainda assim é interessante ver por quê. Porque esse pessoal está prestando atenção nisso daqui. Olha só, uma pesquisa da Datafolha diz que 44% das pessoas acham que o país pode virar comunista após as eleições. E lógico, o Datafolha fez isso numa ideia assim, meio que, ah, olha só que coisa, que absurdo esse pessoal achar isso. É lógico que não vai virar comunista e coisa e tal. Lula, né? Lula não vai fazer isso. Lula já chegou aqui, já esteve no governo e não transformou o Brasil em comunismo, sei lá o quê. Certamente o repórter da Folha, quem dera que fizessem isso, né? Quem dera que o Lula fosse transformar o Brasil em comunista, né? Porque na cabeça desse pessoal sabe como é que é, né? E olha só, 44% acreditam que o Brasil pode virar comunista, né? Eu acho que não, porque a questão toda aqui, como eu falei, pra virar comunista, o primeiro passo seria eleger Lula em 2022. Como eu falei pra vocês, isso daí é muito pouco provável, né? Bolsonaro deve ganhar a eleição ano que vem com certa facilidade. Agora, o que eles estão colocando aqui é justamente que a maioria disse que, discordar disso, 50% disseram que não, que o Brasil não pode virar comunista com a volta do Lula em 2022, né? E aquele negócio, né? Não tenha dúvida, que eu falo pra você, Lula não vai voltar a Lulinha Paz e Amor. Depois do que aconteceu com ele, meu amigo, se ele voltar, seria uma coisa realmente absurda. Ele vai querer fazer regulamentação de mídia social, de mídia tradicional. Não vai conseguir nada, tá? Vai ser um caso de Alberto Fernandes da vida. Vai acabar com uma economia ferrada, quebrando todo mundo. Mas é aquele negócio. Certamente ele vai tentar controlar a liberdade de expressão, porque ele sabe que foi aí que ele se deu mal, que foi aí que ele foi preso, né? Ele acabou preso por conta disso, né? E uma coisa boa dessa pesquisa é que mostra a quantidade de pessoas que estão olhando pro problema certo. E tem essa outra pesquisa aqui, ó. O governo Lula foi mais corrupto do que o governo Bolsonaro. Isso é óbvio, evidente, não precisa nem discutir isso, né? Me espanta, por exemplo, você vê aqui, ó, como é que foi? 87% das pessoas disseram que, pelo que eu entendi, que o governo Lula foi mais corrupto que o de Bolsonaro. Isso pra Bolsonaro é excelente, porque eu falei, para o brasileiro, essa percepção de corrupção é uma coisa muito importante. Eles acham corrupção uma coisa muito importante. Eu, pra mim, como libertário, acho ótimo. Quanto mais corrupção, melhor. Todo governo tem corrupção, não tenha dúvida. Mas, pro brasileiro médio, isso é uma coisa muito importante. Então, isso tende... É o que eu falo pra vocês. É por isso que eu acho que Lula não tem chance. Porque a corrupção vai ser o principal tema das eleições ano que vem. O pessoal da esquerda tá contando o que vai ser ainda a Covid. Mas, olha só, a Omicron tá aí e já tá indo embora e ninguém consegue fazer. Não tá gerando números suficientes pra eles conseguirem manter a narrativa da pandemia. Então, ou seja, eles esperavam ter pandemia pra falar ano que vem. No final das contas, não vão ter. O tema vai ser mesmo em corrupção. Em corrupção, meu amigo, o Lula é muito mais corrupto que Bolsonaro, não tem a dúvida, né? Isso aí tem dados evidentes pra isso. Segundo a pesquisa que eles fizeram aqui, 66% disse que... Não, pera aí, deixa eu entender esses números aqui corretos. 86% dos entrevistados disseram que houve corrupção no governo Lula. Os outros 15%, 14% são os lulistas, evidentemente, que estavam participando da corrupção. 52% sustentam que teve mais corrupção no governo Lula do que no governo Bolsonaro. Ou seja, 52% a 38%. Correto, é lógico, essa percepção é evidente. É só você ver o resultado disso daí. Pra Bolsonaro, tiveram que fazer um esforço danado pra vender uma rachadinha do filho, não sei o que lá, ou aquela vacina que nunca foi comprada, não sei o que lá. Tem que fazer voltas e mais voltas pra dizer que teve alguma coisa de corrupção. Mas veja, é o que eu falo pra vocês, tá? Corrupção tem em todo o governo. O Estado em si é corrupto. O Estado serve para roubar dinheiro das pessoas e distribuir para os políticos, funcionários públicos de alto escalão e os amigos dos políticos. É pra isso que serve o Estado. Corrupção é o objetivo final do Estado. Então, não tenha dúvida, não é só no Brasil, é na Suécia, nos Estados Unidos. O pessoal lá fora é mais sério, consegue esconder melhor essas coisas. Mas é do mesmo jeito. Corrupção é o fim do Estado, é o objetivo do Estado. Então, se todo governo tem corrupção, não tem jeito. Mas certamente teve muito mais no governo Lula. Por quê? Porque o Lula queria ajudar os amiguinhos dele da América Latina a fazer golpe bolivariano, maluco, comunista, nos países da América Latina. E com isso ferrou a nossa economia completamente, né? Ah, mas na época do Lula a economia estava boa. Estava boa porque recebeu do Fernando Henrique uma economia arrumada. A merda que ele deixou explodiu no governo Dilma, né? Que é criatura dele também. Mas enfim, o fato é, muita gente ainda pensa em termos de corrupção e por isso é uma vantagem enorme pro Bolsonaro com o Lula ano que vem. E é por isso que eu acho que o Lula não vai participar da corrida. Vai entrar alguém da esquerda porque justamente eles sabem que o Lula tem telhado de vidro. O nego vai jogar pedra na vidraça dele. Então, entrando outra pessoa que não tenha esse ranço de corrupção, teria muito mais chance contra Bolsonaro, né? Enfim, mas isso aqui mostra uma coisa muito importante, porque é o que eu falo. Na minha visão, como eu falei, corrupção não deveria ser crime. Depois que você perdeu o dinheiro, crime é quando o Estado rouba imposto, tira dinheiro do seu bolso. Depois, o que o governo faz com esse dinheiro é problema deles. Depois que o ladrão roubou você, meu amigo, o que ele vai fazer com o dinheiro que ele te roubou, já não interessa. Então, o governo, corrupção, vai fazer corrupção, vai jogar fora em licitação maceteada, vai fazer sei lá o que. Não, é isso aí, meu amigo, o governo serve pra isso mesmo. Depois que foi roubar, o crime é roubar impostos de você. Depois que roubaram, o que eles vão fazer com o dinheiro não interessa. Agora, o grande problema do Lula, eu sou muito contra o Lula justamente por conta do comunismo, porque certamente esse cara vai caminhar nessa direção. Implementar comunismo completamente, eu acho que ninguém nem consegue mais, nem a China consegue mais controlar a sociedade tanto quanto já controlou uma época. Mas o fato é que vai caminhar nesse sentido. Vai ter mais restrição, vai ter mais ação policial contra pessoas que falam contra o governo, se vai ter mais coisa parecida com Cuba. Não, protestar contra o governo é antidemocrático, é um ato antidemocrático protestar contra o governo. É o que tá acontecendo em Cuba, meu amigo, não pode protestar contra o governo não, porque é antidemocrático. Repara como é que não é parecido com a desculpa que o STF usa aqui no Brasil já. Eles já tão caminhando pro socialismo, já tão caminhando pro comunismo. Dizer que é não, protestar contra o governo é antidemocrático. Onde que é isso? Mas tenha certeza, se ganhar a esquerda, eles vão querer falar esse tipo de coisa. Restrição de liberdade de expressão. Vai mudar alguma coisa na internet? Não. Todo mundo consegue falar na internet de qualquer forma. A internet é um mecanismo, é um meio anti-censura por natureza. Mas pode ficar mais difícil, pode ser mais trabalhoso, pode dar menos dinheiro, pode ser uma coisa mais complicada. Pode gerar perseguição aleatória a pessoas. Então, no final das contas, sim, é muito ruim o comunismo. Isso aqui é o grande problema da eleição da esquerda. É o comunismo. Corrupção. Meio que não interessa. Vai sempre ter, isso é o de menos. O que importa, o que as pessoas deviam estar prestando atenção é isso daqui. E eu fico muito satisfeito de ver que as pessoas estão prestando mais atenção nisso. Veja, eu acho que Bolsonaro vai ganhar por conta disso daqui. Por causa da corrupção dele, que é muito menor do que a do Lula. E mesmo que bote outra pessoa lá, bote o Alckmin, por exemplo, também tem um monte de acusação contra ele. Na verdade, tem um monte de político ali, que qualquer político mais conhecido, se entrar, vai ter problema com relação a isso, justamente por conta da corrupção. Agora, isso daqui é que é o real problema. E esse problema você tem com o Moro também, tá? Porque o Moro, embora ele seja um cara anti-corrupção e coisa e tal, vai ver as ideias dele. O cara já tá falando de, não que vamos combater a fome com funcionalismo público de excelência. Cara, isso é socialismo. O que ele tá querendo é Estado grande, Estado controlador, Estado que controla a economia. Um Estado eficiente e coisa e tal. Quando isso daí, meu amigo, não existe. Estado eficiente é o pior Estado que tem, porque é o Estado que mais reprime, que mais usa força contra indivíduos. É o pior tipo de Estado, na verdade, é o Estado eficiente. Então, é o que eu falo, o Moro, meu amigo, o cara é socialista, é comunista mesmo. E é até curioso esse negócio, que eu tava reparando uma coisa, né? Como é que o Moro tá tentando ganhar os funcionários públicos, né? Você sabe, o Bolsonaro foi eleito em 2018 com uma grande quantidade de votos de funcionários públicos. O pessoal lá em Brasília e no resto do país todo ficou abismado com a quantidade de roubalheira que tinha na época do Lula, né? E acabaram votando no Bolsonaro e muita gente ficou empolgada com o discurso nacionalista do Bolsonaro e coisa e tal. E elegeram o Bolsonaro. E o curioso que eu percebo, né? É que parece que a estratégia do Moro é essa, é roubar os funcionários públicos, né? Ele tem feito nos discursos dele, sempre assim, falando muito bem de funcionário público, que vai valorizar o funcionário público, não sei o que lá. Eu não tenho dúvida nenhuma que a imprensa também tá ajudando isso, porque tão fazendo essas várias propagandas aí de não que o Bolsonaro não deu reajuste ao funcionário público, que as pessoas tão pedindo demissão, não sei o que lá. Ou seja, tão querendo mesmo jogar o funcionalismo público para o Moro. E isso tem um objetivo estratégico claro, né? Que é justamente a situação de que é muito difícil pro Bolsonaro governar se ele tiver o funcionalismo público contra ele. Ele já não tem um grande apoio ideológico no governo, né? O governo é de esquerda ainda. Tem muita gente de esquerda no governo. E se o funcionalismo público médio deixar de apoiar o cara, ele vai ter mais dificuldade ainda, porque é aquele negócio. Ah, não, mas ele manda, é só mandar e o pessoal tem que obedecer. É verdade, mas esse negócio de cargo formalmente poderoso não quer dizer nada, né? O cara protela, o cara cria dificuldade. Meu amigo, se a pessoa não quiser te obedecer, é muito difícil você fazê-la te obedecer, né? Então, no final das contas, é isso daí. Isso é o problema real. É isso que a gente tem que prestar atenção. Evitar o comunismo a qualquer custo. Evitar o governo indo mais para a esquerda a qualquer custo. A tendência de todo governo é desaparecer em alguns anos. Não vai ter jeito. A disrupção que vem por aí é muito grande. Mas, até lá, a gente tem o governo. E quanto menos repressor ele for, melhor. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.